Lindo e linda, né? E linda, linda também. Se você é inscrito no nosso canal, você também é linda. Oxi, tá esquecendo das meninas lindas? Tá maluco, é? Então, linda e linda. Se você é inscrito no nosso canal, é lindo e linda. Lindo, lindas e lindosos. Falou! E aí, rapaziadinha? Tudo firmeza, tudo legalzinho, tudo bacaninha. Estou indo lá pro Andrezão. Deixa eu parar aqui, que aqui tem um pouquinho mais de luz, ó. Ó, moleque, aqui a gente arruma iluminação naturebas da farmácia, né? Tô indo lá no Andrezão, porque hoje tem uma live marota, que nós vamos fazer uma live ao vivo. Então, vou aproveitar, vou gravar um vídeo pra vocês. Já estou gripado, tô doente, mas não pode faltar vídeo, né, galerinha? Vamos lá, vamos fazer uma coisa bacana. Chegando no Andrezão, a gente vai bolar alguma coisinha aqui, nós vamos gravar pra vocês. Então, chama, moleque, chama, já explode de like, já dá esse like maroto aí, que fortalece muito Narguileiros Online. Já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, já ativa o balangão, dá o sininho aí. E tamo junto, chama, segura aí que é nóis, parceiro. Só desce. E aí, rapaziadinha, já comprei o remédio aqui, pra vocês verem que não é mentira, não é mentira. Parmaciona, pá, vamos lá pro Andrezão, vamos que, vamos e chama nóis, né, moleque? Chama nóis que é sucesso, é doente, sem doente. Nós vamos gravar isso aí, temos junto, temos junto, doido. Ah, só um detalhe, galerinha, eu esqueci que eu vim de carro e não vim a pé, tá ligado? Eu deixei o carro lá na farmácia, moleque. Ai, que burro. Ô, meu Deus, tá afetando, eu fico com gripe e afeta a cabeça, moleque. Vamos chegar lá, vai. Oxi. Cala, menino. Então é isso, galerinha, daqui a pouco a gente tá chegando com vocês, aé. Chama nóis, já era. E aí, rapaziadinha, chegamos aqui no Andrezão. Júlio chegou aqui. Nossa, gatinha. Galera, eu cheguei aqui no Andrezão, mano, ó, tomou posse do barato, mano. Tomou posse, ó. Vou virar pra você, ó. Eu não posse. Se liga. Olha que folga, velho. Dormindo na cadeira do Narvileiros Online. Que aí, meu? Nós vamos gravar aí. Ó lá, Júlio, não tá nem aí, moleque. Tô. Nós vamos gravar. Você já tá com o pegador? É? É, não. Ô, Ritinha. A gente vai ter que usar a cadeira, meu amor. Você deixa? Nós vamos gravar, velho. Vem, vamos, papai. Vem, vamos. Olha lá, não quer sair, não, tio. Lógico, mano. Uma cadeira dessa confortável. Uma cadeira top dessa, né, mano? Então é isso. Já chamo vocês. Ganhamos o presente que eu vou falar. E eu vou falar que, ó, o presente é da hora. Top demais. Top, né? Vamos mostrar pra rapaziada? E qual a sua utilidade? Vamos. Demorou. Chama. Vamos montar o Narvileiro. Vamos montar o Narvileiro. Vamos montar o Narvileiro. Vamos sumando. Próprio aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos sumando. É isso aí, galerinha. Hoje nós vamos falar dessa piteira higiênica da Ruka Premium. Nós ganhamos lá no interior Ruka Pet, né? Show de bola. Show de bola, né, André? Você gostou? Você está experimentando ela aí. Meu, muito bom, muito bom. Essa piteira, ela encaixa perfeitamente. Aqui você fala, pô, Kalisto, mas não é ruim? Não é o diferente da piteira normal pra fumar? Meu, essa da Ruka Premium ficou sensacional. Ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Meu, muito bom. Parabéns aí, Ruka Premium. Franco, obrigado pelas piteiras aí, né, Galerios Online? Agradece, valeu? É, galerinha. Esse é o diferencial de algumas outras piteiras que eu tenho visto no mercado. Ela encaixa em qualquer piteira de arguilha, entendeu? Porque ela tem a borrachinha certinho, tranquila. Além de ser bonita, lindo, ó. Por ser correntinha bonita, tudo bonitinho. E eu achei interessante, né, que ela dá uma fechadinha, ela fica bem perfeita na boca. Julinho, mas pra que que é isso? Acontece o seguinte, galera. Tem uma polêmica já no meio do arguilha, que já faz um tempo, que eles arrumam sempre alguma coisa, né, pra falar do arguilha e mal do arguilha. Então, falando que o arguilha dá... Causa doenças. Sapinho. Sapinho. Sapinho, herpes, etc, etc, etc e tal. Então acabou o problema dele, talvez eles vão parar de falar isso, porque cada um pode comprar a sua piteira higiênica. Eu uso arguilha há 14 anos, nunca tive problema nenhum. Eu também. Sempre passei pros amigos. Eu também sei que eu rodou. Mas aí vai de você, o problema é seu, agora o higiênico é sua. Você colocou... Ah, meu amigo quer fumar. Beleza, parceiro, tá aqui, ó, mano. Ninguém goi, você topa. É, acabou o problema. Acabou o problema. Se você quer usar pra sua higiene, eu recomendo. Assim acabaram os problemas de reclamações que... Alguilha dá isso, baboca. O sapinho faz... Eu não vou mentir. Ó, quem nunca tava na balada, no barzinho, chegou alguém que você não conhece e falou Posso dar uma fumada? Eu já falei que o alguilhinho era meu. Eu não conheço a pessoa, entendeu? Agora, se é do meio de amigos, eu sempre dei, sempre fumei na mesma piteira. Mas agora acabou o problema, galera. Ó, piteirinha higiênica aqui, ó, da Ruka Premium. Show de bola, hein? Show de bola, ó. Sai fumaça do mesmo jeito. Meu, muito boa mesmo. Olha, passa essa pras meninas, Ju? Cadê? Tá lá, tá lá, pega ali, ó. Mostra essa aqui pras meninas que a Ruka Premium mandou pra minha esposa. Ó, vou até ali perto pras meninas ficar maluca. Olha, meninas, que lindo. Olha. Maravilhosa, né, Carlos? Roxinha, ó. Maravilhosa. Então é isso aí, galera. Hoje foi um vídeo pra mostrar pra vocês a piteira da Ruka Premium que mandou pra gente. Muito obrigado mesmo, adorei, cara. Tava louco pra ter uma piteira, cara. Tava louco, eu tava louco. Sem contar que me ajudou 100%. Aí eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. Diferente de muitas outras aí no mercado, o preço dela é muito acessível. Entendeu? É muito acessível. Além de... É linda, né, cara? Eu gostei, cara. Você ajudou pra caramba. Por quê? Porque quando eu tô tocando, ó. Antes eu ficava segurando assim aqui e tocava com as mãos. Não, agora eu solto, ó. Ah, tá com as duas mãos, caramba. Show de bola. Então é isso, galera. Eu sou Júlio Andrinho. DJ André Caristo. É na Guileiros Online. Mano, é verdade, me ajudou pra caramba, você sabia, mano? Tocando lá no Vilares, mano, eu soltava assim, ó, e tocava. Você gravou, né? Não. Seguiu minha foda.